Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui x² menos 26x mais 169 igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Para responder a esta pergunta, vamos começar determinando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente são indicados pelas letras a, b e c. a corresponde ao coeficiente do termo em x². Como ele não está expresso aqui, a gente sabe que a vale 1. Temos aqui 1x², então a é igual a 1. Agora, b corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 26. Beleza! C corresponde ao termo independente de x e, neste caso, ele vale 169. Muito bem! O nosso próximo passo vai ser determinar o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A fórmula do delta é assim, b², em seguida você tem menos 4, vezes a, vezes c. Delta é igual a b² menos 4ac. Vamos ver como é que fica neste caso. Neste caso, b vale menos 26. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Então, temos menos 26 ao quadrado. Em seguida, a gente tem menos 4, que multiplica o valor do a, neste caso, o a é igual a 1. E, em seguida, a gente vai multiplicar pelo valor do c, que é 169. Eu vou anotar bem aqui. E vamos em frente. Aqui, nós temos menos 26 entre parênteses ao quadrado. Isto é o mesmo que menos 26 vezes menos 26. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 26 vezes 26 é 676. Se você precisar, verifique. Menos 26 entre parênteses assim ao quadrado dá 676. Em seguida, nós temos aqui menos 4 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu continuo aqui com menos 4. Mas, eu ainda devo multiplicar por 169. Ótimo. Vamos em frente. Talvez você queira fazer 676 menos 4. Mas, não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, este 676 aqui, eu vou apenas repetir. Agora, vamos multiplicar menos 4 vezes 169. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 169 dá 676. Eu estou dizendo para você que menos 4 vezes 169 dá menos 676. Beleza? Já estamos quase terminando essa parte. 676 menos 676 naturalmente é igual a zero. E essa parte acabou. O delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale zero. E, por causa disso, ela tem apenas uma única solução real, como você vai ver logo em seguida. Vamos em frente. Vamos seguir em frente, aplicando agora a famosa fórmula de Bhaskara. Ela funciona assim. A gente coloca um traço grande de fração. Aqui em cima, a gente começa escrevendo o oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, você tem a raiz quadrada do delta. É por isso que, primeiro, a gente calcula ali o valor do delta. No denominador, você tem o dobro do valor do A. Sempre assim. Vamos ver como é que fica neste caso. Vamos começar observando aqui o oposto do valor do B. Neste caso, o B é menos 26. E o oposto de menos 26 é 26. Aqui está. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. Só que o delta é zero. A raiz quadrada de zero é zero. Beleza. No denominador, eu tenho o dobro do valor do A. Neste caso, o A vale 1 e o dobro de 1 é 2. Aqui está. Normalmente, a gente costuma exibir duas soluções para uma equação polinomial do segundo grau. Mas, neste caso, essas duas soluções são iguais. A gente diz que esta equação possui uma raiz, uma solução de multiplicidade 2. Por que as duas soluções vão ser iguais, professor? Porque tanto faz você fazer 26 mais zero ou 26 menos zero, o resultado vai ser ainda 26. Então, vai ficar com 26 aqui no numerador e o denominador vale 2. A gente pode dizer que esta equação polinomial do segundo grau tem apenas uma solução real. A gente pode dizer que essa solução real é dupla, ou então a gente pode dizer que essa solução é de multiplicidade 2. De todo jeito, agora nós podemos exibir o nosso conjunto solução. Observe, lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão e 26 dividido por 2 é igual a 13. Então, o nosso conjunto solução é composto do número 13 e apenas dele. O que isso significa? Se você substituir o x aqui e aqui pelo número 13, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Agora, se você substituir x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja 13, a expressão numérica correspondente não vai ser igual a zero. É por isso que 13 é o único número real que está presente aqui no nosso conjunto solução. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, resolva essa equação aqui. 8x² menos 3x menos 38 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!